Salve seus maravilhidos! Seja muito bem-vindo para um vídeo aqui no canal, nesse vídeo aqui vamos falar a respeito da nossa querida Black Friday Os promoções, as coisas que vão chegar no Sanseia, muitos aí estavam me perguntando, estavam enlouquecidos Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou mostrar tudo que vai acontecer agora no dia 27 Mas antes eu gostaria de pedir a você, você mesmo que está assistindo, de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal Vai ter pacote grátis, por mais que seja a época de comprar, vai ter sim um dos pacotes chamado Look Packs Que vai ser uns pacotinhos ali, pena que não vai ser tantos assim, mas é muito bom eles E também vai ter alguns pacotes gratuitos, mas a intenção aqui é mostrar os pacotes pagos Você é realista, tem muita coisa paga, o site de compra vai ser separado do jogo Vocês vão ter que comprar, para quem quer comprar a promoção da Black Friday, direto no site aqui O site eu vou estar deixando na descrição do vídeo, beleza? O site que o próprio dentro do jogo lá mostra, que é esse site aqui, ele vai ter aqui os dois servidores, gente Aqui, o dia que eu estou gravando esse vídeo é no dia 24, vai sair no dia 25 Então, aqui está falando que falta ainda dois dias e três dias no servidor A A gente tem o servidor europeu e o servidor americano Enquanto você está assistindo esse vídeo vai ser um pouquinho menos Mas lá você vai andar aqui para baixo, você vai ver aqui os streamers, outros criadores de conteúdo Outras pessoas aí que vocês podem estar comprando, clicando na figurinha dele Aqui é o servidor E, eu também estou aqui no servidor E, quem é o servidor americano Pode comprar aqui direto com o Kikadonato, o branco, o padedel E o servidor americano que é o principal, né? Aqui a gente tem aqui algumas pessoas aqui, Kikadonato E você botar aqui para baixo, você vai ver eu aqui, você na hora vai clicar aqui na minha foto, vai abrir Nesse momento não está abrindo, porque ainda não chegou no dia do evento Eu vou colocar o link direto para a loja, onde vocês vão clicar e vão direto para a loja, beleza? Vale lembrar que cada fotinho dessa aqui, gente, você vai escolher comprar apoiando o criador Então, se você quiser comprar, você clicar na minha foto, você vai estar me apoiando como criador aqui E isso vai ser muito especial para mim Então, vai lá, clica na minha foto e me apoia No dia de comprar, compra direto comigo, se você tiver que comprar, que você vai apoiar muito aí Eu aqui como criador Vamos falar aqui agora sobre os pacotes Eu botei aqui em tela cheia, Kikadonato, que delícia, rapaz Vamos lá, vai ser dividido em quatro tipos de pacotes Quatro tipos de oferta Duas fit-to-play e duas pay-to-win As pay-to-win, cara, é céu ao limite A gente tem aqui o primeiro pacote, que é o pacote da Black Friday Pack 1 Que ele custa R$1,99 Segundo a empresa, está com 89% de desconto Vai ter o pacote número 2, que é o pacote de R$2,99 Com 83% de desconto Vai ser pacote ilimitado Com limite de compra apenas duas, esses dois pacotes Depois temos aqui o pacote de R$3,99 Que é o Pack 3, com limite de compra apenas um Segundo ela, 90% de desconto Depois vamos lá, temos o pacote da Black nível 4 Beleza? Custando R$2,99 Ele tem o limite de compra 2, com 89% de desconto O pacote 5, que é R$9,99 Com limite de compra também 2, custando aí com desconto de 81,84% Ele custa R$9,99 O sexto pacote também custando R$9,99 O desconto ele é de 69% com limite de compra 2 também Depois temos o pacote 7, com R$12,99 Vamos lembrar gente, esses R$12,99 dólares, beleza? Os valores que eu estou falando aqui são em dólares Por 84% de desconto, ilimitado apenas uma compra dele Depois temos o pacote 8, com R$14,99 Desculpa, R$14,99 dólares Com desconto de aproximadamente 74% Com limite de compra 2 O pacote 9, com R$29,99 dólares, beleza? Com 72% de desconto Esse porcento de desconto é baseado no valor do preço original O preço original desse pacote, exemplo, de R$29,99 Seria R$108,33, né? E o limite de compra dele também é 2 O décimo pacote, custando R$49,99 Com preço de desconto dele seria 65% E o limite de compra dele é apenas 1 O pacote 11, com preço de R$79,99 O porcentagem de desconto dele está 61% E limite de compra apenas 1 E o último pacote, que é o pacote PEC 12 Custando R$99,99 Com desconto de 65% com limite de compra 1 Esses pacotes aqui da Black Friday Eles vão durar 30 horas Então ele vai chegar às 7 horas da noite, beleza? Do servidor deles lá Para a gente O horário para o nosso servidor Que é do servidor América Vai ser o horário às 9 horas da noite E para o servidor europeu Vai ser às 3 horas, às 15 horas da tarde Então o servidor América Às 9 horas da noite, beleza? 9 horas da noite servidores América E o servidor europeu são às 15 horas da tarde Esses são os dois horários aí Que vai ocorrer aí o evento da Black Friday Com esses pacotes que vão durar o total de 30 horas Depois temos aqui o pacote chamado Pacote da Sorte O Look Pack Esse pacote, infelizmente, gente Ele só vai ser para 20 pessoas Cada um tem um limite de 10 ganhadores, beleza? Vai ser durante a live Eu vou estar fazendo a live Inclusive, o link das lives já vai estar aí na descrição do vídeo O link das duas lives O link da live europeia E o link da live americana E você pode participar das duas Para tentar ganhar, beleza? Os dois pacotes são gratuitos O preço original deles Segundo a GT Arcade O primeiro custava 301 dólares E o segundo 367 dólares Realmente, é bastante coisa E ele vai estar dando gratuitamente Limite apenas para uma pessoa Só uma pessoa pode pegar E vai ser um total de 10 10 cada um Totalizando 20 no total, beleza? São 10 pessoas o ganhador O segundo pacote É o pacote Free Packs Que vai ser um pacote dado para todo mundo Que está participando da live Todo mundo vai receber, beleza? Todo mundo vai receber esse pacote Infelizmente, esse pacote Ele não tem um preço tão elevado Mas ele é para todo mundo 100% das pessoas Com um preço de 9,5 dólares Segundo aí o custo Que a GT Arcade tem com esses produtos Então, esse pacote aí Ele vai ser também um pacote Para todo mundo Que vai ser disponibilizado No horário que a gente Começar lá a nossa live Ok? E depois temos o último pacote Que é o pacote De Limite Time Packs É um pacote que tem tempo limitado Aqui, você não pode dar mole Parceiro Se você dá mole Você perde o pacote Simples assim Eles são também Um total de vários packs Que vai começar Em um determinado horário De cada servidor Beleza? Lembra que o servidor americano É um horário O servidor europeu É outro horário O servidor americano Eu vou basear No servidor americano Que vai começar Às 9 da noite Então, o primeiro pack Do servidor americano Ele vai começar Às 9 e 5 E vai durar 30 minutos E ele tem um preço De 2,99 dólares E ele tem limite de 1 Ok? Depois a gente vê Para o segundo pacote O segundo pacote Ele vai começar Às 9 e 10 Cinco minutos depois Ele vai ter uma duração De 30 minutos Com preço de 14,99 dólares Ele também Só tem limite De compra 1 O terceiro pacote Ele também Vai durar Os mesmos 30 minutos Ele começa 5 minutos depois Cada pack Vai ser 5 minutos Após o outro Simples assim Para a gente não ficar Se repetindo nisso Ele vai custar 2,99 dólares E ele vai ter Um limite de compra De 2 O quarto pacote Ele vai custar R$29,99 É isso mesmo R$29,99 E ele tem um limite De compra De apenas 1 dele E vai ser Mais ou menos Ali por volta Das 9 e 20 No caso 5 minutos Depois do terceiro pack Depois a gente tem aqui O quinto pacote Que vai custar também R$1,99 Beleza? Começando às 9 e 25 Ele vai ter um limite De compra de 2 Depois a gente vai ter aqui O próximo Que vai começar Às 9 e meia Com limite de tempo Lá de compra De 30 minutos Esse vai estar custando Nossa senhora R$99,00 Ele tem É 150 gemas Geralmente essa promoção Posso falar um pouco dela Porque geralmente Ela vem 100 gemas Por 100 dólares Realmente Essa está um preço Bacana Quem está querendo um gemas Eu mesmo falei Vai ser uma coisa muito boa Então vai ser 150 gemas Por 100 dólares Só pode comprar uma vez E você vai ter 30 minutos Para poder comprar esse pacote A partir das 9 e meia Até as 10 horas Depois às 9 e 35 Vamos ter também Um pacote de 12 e 99 Com limite de compra De 2 Esse pacote também É de refino A galera precisa de refino E tal Aí você tem que botar Na balança Se está bom para você Ou se não está Ele vai durar também 30 minutos O próximo pacote Ele vai começar Às 9 e 40 Ele custa também 10 dólares E tem um limite De compra de 2 O outro pacote Ele vai começar Às 9 e 45 Com 30 minutos Ok Com 2 e 99 Com apenas Um limite de compra Então fica ligado Que esse aqui Está bonzinho E o limite de compra Dele é só 1 E ele vai custar 2 e 99 dólares Depois às 9 e 50 Quase acabando A gente vai ter O próximo pack Que vai custar 59 dólares 49,99 dólares Com um limite Apenas de compra Beleza Ele vai terminar 30 minutos Após Esse pacote aqui É legalzinho Cara Você tem ali Cupom É um pacote Que já veio Algumas vezes Custando mais o valor Só que você tem Uma coisinha a mais Ali de brinde Vamos dizer De passagem Depois a gente Tem aqui O penúltimo pack Começando Às 9 e 55 Duração de 30 minutos Ele vai custar 9 e 99 Vai ter apenas Um limite de compra Que é um livro Cara Bacana Ok E depois a gente Tem aqui Muito bom Muito bom mesmo Parabéns resolvido Esse pacote Está show de bola Depois a gente Vai ter aqui O último pack Da Black Que vai ser Basicamente Às 22 horas Vai durar 30 minutos Esse pacote Ele também Tem um valor De 100 dólares Cara 100 dólares E ele vai durar Ele vai ter um limite De compra apenas De 1 também Aí vocês veem O que é melhor Para você Eu chutei o pó Na barraca Mostrei todas As informações Eu espero Que vocês Estejam se divertindo Com o Sanseya Para mim Está fazendo muito bem Algumas pessoas Estão achando Que o jogo Está lindo O jogo está magnífico O jogo O jogo não falhou Nem nada O jogo está aí Caminhando Com as próprias pernas Beleza Eu espero que aqueles Criadores de conteúdo Que o dia forem Possam votar Para empolgar mais ainda Rapaziada Estamos juntos Conte comigo Vou estar sempre trazendo Conte comigo Para vocês Se puderem Dar uma força Compra lá Na nossa loja Onde tem Minha fotinho Vai lá No Kika Donato No Lascador de Fimose Da Bahia Clica lá Vou estar deixando Na descrição do vídeo Lembra que só vai abrir A partir do dia 27 Conto com o carinho E apoio de vocês Compartilha esse vídeo Parceiro E fala o que vocês Acharam do preço Fala se realmente O preço está bacana Ou se realmente Não está mudando Muita coisa Sua opinião Também ainda é válida Pode não ser válida Para eles Mas é válida Para mim Então Deixe sua opinião Nos comentários Mais uma vez Estamos juntos E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu E fui Fui